Bom dia, Leste e Nordeste, Minas, sobe o som! Hã? Na hora boa, bem na hora do almoço! Chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o Balanço Geral, a partir de agora, Jequitão e Mucuri, Vale do Arce, Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento sim, na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste, eu e você somos parte desse timaço da informação aí, ó! É campeão de audiência, o BG! Hoje nós vamos junto, misturado, abençoado, até por volta de 1h51, né? O importante, vocês já sabem, né? Não me abandone, vem comigo! É quinta-feira, sete de que mesmo? Que nós somos abril, né? É, eu achei que era maio. Sete de abril, já está no ar... Sete? Que dia que é hoje, Jairão? Ah, é mesmo, né? Porque é quase aniversário dos meninos, né? Mas eu tô na abertura, Jairão, deixa eu fazer dia... Quinta-feira, sete de abril de 2022, já está no ar o BG, véspera de aniversário do Jairão e do Gabigol. Eu dedico esse BG de hoje a vocês, na véspera do aniversário, né? Tomara que vocês amanheçam vivo amanhã pra comemorar, né? Temos imagens ao vivaço da nossa super câmera no pico da Ibituruna, apontado, mostrando a região do bairro Nossa Senhora das Graças. Ainda deu um pedacinho do mamudão ali no rodapé. Ali é Nossa Senhora das Graças, Lamoniê. É um bairro grande. Aí você tem Santa Efigênia. É, tem o Morro do Carapim na esquerda da imagem. No lado direito, o Morro do Querozene. Ali é a minha área, onde eu sou nascido e criado. Ao fundo você vai sair no Santa Helena, Esperança, lá no Monte Carmelo. Ó, a região toda. Obrigado pela audiência. Aí é meu morro querido Carapim, hein? Eu represento essa comunidade aí, ó. Nascida e criada ali. Que Deus bom, né? Me trouxe até aqui. Máxima de 35 graus e a mínima de 22. Segundo o clima-tempo. Ontem não choveu não, gente. Isso é negócio de clima-tempo de novo. Vamos tentar hoje. Segundo o clima-tempo, sol com muitas nuvens. Tinha até sol hoje. Você viu nuvem hoje? Eu nem olhei pra cima hoje. Saí de casa e vim direto. Pancada de chuva à tarde e à noite. Olha lá. Espia. Hã? Ah, gente. Eu vou vender esse guarda-chuva. Ô, Jara, eu tô vendendo meu guarda-chuva. Que não tá chovendo aqui não, hein? Na edição dessa quinta você vai ver. Vem comigo aqui. Em Capelinha, presos, suspeitos de participação na morte de idoso em dezembro de 2021. Acidente é registrado na manhã dessa quinta-feira na BR-116 em Governador Valadares. Mais de 150 pedras de craque são apreendidas em Manhuaçu. O último dos condenados pela justiça na Operação Rátio é preso em Teóflotone. E as notícias não param por aí. Tem um noticiário esportivo. Já estamos em tempos de Libertadores da América essa semana. Começa o Brasileirão também, né? E o Galo, Amonier? E o Galo? O Galo ganhou de novo. Ai, credo. Não me abandone daqui a pouquinho. Tem esporte. Vem comigo. Não me abandone daqui.